No jogo 7 cobras, o desafio é você conseguir preencher todos os números do tabuleiro sem tirar as 7 cobras. E veja só, as 7 cobras estão substituindo o número 7 no jogo. E é para também chamar a atenção para a probabilidade de tirar os 7 no dado, porque a maior chance na soma de dois dados é de realmente tirar o número 7. Então, por isso que está aqui o desafio. Tente preencher essa cartela antes de tirar as 7 cobras. Vamos começar? Cada jogador, na sua vez, vai fazer o lançamento do dado, fazer a soma dos valores e, se tirar 7, vai marcar uma cobra. Aquele que preencher todas as cobras, você não vai ganhar, vai perder o jogo. Para ser o vencedor, é preciso preencher todos os números que aparecem aqui na parte de baixo, sem completar as 7 cobras. Próximo jogador. Próximo jogador. 10. Oh não! Aqui tem que torcer para não sair o número 7. Já marquei. Cinco. Dois. Nove. Oh, oh. Cinco. Este jogador já marcou cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove. Seis. Dez. Já marquei. Seis, sete, oito. Já marquei quatro. Dois. Os dois já marcaram. Cinco. Minha vez. Um número bem difícil. Três. Esta é uma disputa bem acirrada, hein? Já tirou dois? Eu também. Oh, oh. Três. Quem será que vai vencer este jogo? Sete. Não. Três. Já tirei. Cinco. Cinco. Quatro. Cinco, seis, sete. Marca sete aqui. Oh, oh. Três. Nove. Já foi. Já marcou também. Já marquei o dois. Aqui falta oito. Ali falta dez. Não foi. Quatro. Seis. Seis, novamente. Seis. Passou. Oito. Sete. Dez. O jogador que conseguiu aqui, ó, completar primeiro, sem preencher as sete cobras, é que foi o vencedor. Não foi. Então, pois. Obrigado.